Se a vida fosse fácil como a gente quer Se no futuro a gente pudesse escrever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu ouviria as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo e que nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente com ver a Jesus Eu quero dar valor ao teu calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia com a direção De costas pro escuro e de frente pra luz Eu quero ser curado e ajudar a curar Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente com ver a Jesus Eu quero dar valor ao teu calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia com a direção Só de costas pro escuro e de frente pra luz Pra luz A-a-a-a-a-a-a-a-a, a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Legenda Adriana Zanotto